Certa hora eu tenho vontade de sair pelo mundo afora E deixar de viver mendigando os carinhos de quem não me adora Eu aqui já não tenho amigos, quem eu amo só me faz descer Se não fosse papai e mamãe, eu sumia neste mundo além Se não fosse papai e mamãe, eu sumia no mundo sem fim Pra não ver nunca mais a pessoa que só faz pouco caso de mim Eu pensei que por onde eu andar, meu despeito será sempre o mesmo Mas quem sente o desgosto que é sinto Tem vontade de pagar a esmo Se não fosse papai e mamãe, eu sumia no mundo sem fim Pra não ver nunca mais a pessoa que só faz pouco caso de mim Eu pensei que por onde eu andar, meu despeito será sempre o mesmo Mas quem sente o desgosto que é sinto Tem vontade de pagar a esmo 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 Tem vontade de pagar a esmo